Bem-vindo ao Templo da Boa Vontade, um templo ecumênico e uma das sete maravilhas de Brasília. Então antes de começar o vídeo, já deixa aquele like para me ajudar, compartilhe com o mundo, se inscreve no canal. E aí, bora contar mais? Estou aqui com o José Gonçalo, que vai nos conduzir pelo Templo. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos ao Templo da Boa Vontade. Aqui a gente tem a pirâmide de Sete Passos, uma pirâmide construída em 1989, o fundador José de Paiva Neto, também presidente da Legião da Boa Vontade. Então ele teve a ideia de construir o Templo, que é o antigo sonho do fundador da Legião da Boa Vontade, Auzibu Zalou. Então, dez anos após a morte de Auzibu Zalou, em 1979, Paiva Neto fundou o Templo da Boa Vontade, aqui em Brasília. Por que o Templo em Brasília? Então, assim, Auzibu Zalou tinha um sonho de que construísse um local de orações, um local de adoração a Deus, um local ecumênico, em que todas as pessoas pudessem confraternizar, independente da sua crença, da sua religião, da sua classe social, que fosse num local neutro. Ele não tinha ideia, mas no sonho veio o que seria em Brasília. Vai vencer dez anos depois, então, o que seria um sonho de que a gente está no Templo da Boa Vontade. Então, já aqui no local que Brasília é considerada capital místico, sejam bem-vindos. Uma das várias mameclaturas que eu tenho, ela foi gentilmente batizada pelo saudoso jornalista Gilberto Amaral, no meu ano passado, e aí ele colocou o Templo da Paz e o Paiva Neto acatou a sugestão dele. Uma das mameclaturas. Lá no alto, eu coloquei um cristal, no topo da pirâmide, um cristal de aproximadamente 21 quilos e 40 centímetros. Ele foi encontrado no município do Cristalino, Goiás, e aí ele ornamenta a parte principal da pirâmide. O Templo é aberto 24 horas. Aqui é um templo aí comigo. Cada um vai orar, medita com a sua crença, que abre todas as religiões. Aqui nós temos a meditação que se chama Espinal. Aqui é um local pra vocês orarem, essa é a energia do cristal, que vai iniciar pelas faixas escolas, que é o agir do sentido anti-horário, que representa a jornada difícil do mundo, que é um ponto de equilíbrio. Quando chegar lá no centro, vocês vão ficar um pouco bem abaixo do cristal. Ele se encontra no pináculo da pirâmide, ele pesa 21 quilos. Então, segundo o estudioso, o cristal purifica o ambiente, as pessoas. Depois que vocês vão retornando pelas faixas claras, já no sentido horário, que é uma fila iluminada pelos valores morais e espirituais, que ela vai lançar a água na mesa. Que é uma água energizada, devido ao cristal, das orações econômicas, vocês vão beber um pouquinho dela. E depois de pronto a orar, ela simboliza os quatro elementos da natureza, que é o fogo, água, terra e ar. Lá vocês vão encerrar a oração de vocês, a caminhada. Para fazer o espiral, descalço é melhor para receber energia. Se não puder, você pode descalço no copé. E aí 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 Por exemplo, esse é o Registro da Paz, um presente do embaixado da Vida Pop. Então, eles só põem esse Registro da Paz no local que eles consideram sempre que tem uma paz infinita. Aqui a gente tem acesso à Sala Egípcia, uma sala de meditação, que ela foi reformada e aplicada nos modos do Egito Antigo. Então, é uma sala que muitas pessoas entram, desabastecem e até meditam também. Aqui a Sala Egípcia, a gente tem uma entrada registrada no Egito Antigo, os mortos não morrem. Aqui nós temos a Sala Egípcia. É um local de meditação e a Sala Egípcia era pintada no Antigo Egito. Aqui bem na entrada, nós temos a deusa Ísis. A Ísis, ela era a deusa da magia. Ela era casada com Osíris, que era o deus dos mortos. E aqui nós temos a invaliação sobre o Rio Nilo. Lá no Antigo Egípcia, usavam muitos parques, o lado material e espiritual, onde levavam os seres para outro mundo. Porque no Antigo Egípcia, acreditavam na vida após a morte. A Serpente, que era a proteção dos faróis. O escaravel, que representou o momento da sorte. E aqui está representando as três principais pirâmides. Keltes, Kéfri, Mecherinos e a Espígio de Gizé. Esse é o Olho de Horus, que é representando a clara evidência, intuição, proteção espiritual. Ele está protegido por duas divindades. Pássaro, Abutre e a Serpente, Urielos. Aqui o Horus, cabeça de falcão. Ele está segurando a cruz Ansata, que representa o símbolo da vida. O Horus era filho de Ísis com Osíris. E a Nefertiti, que era casada com o farói Akhenaton. Seu nome simboliza beleza. Aqui nós temos a deusa Mahat, que está representando a justiça e verdade. Aqui é uma egípcia fazendo oferenda cheia do rio Nilo. É sozinha muito oferenda. Batendo um plantio, colheitas. Nifas, era aquelas que cuidavam das rainhas. Arrumavam as roupas, maquiagem. E aquelas que adoravam o soco. E as tinham o soco, o Deus do Nif também. E os canopos, onde eles guardavam as vísceras e órgãos litais. O farói com a mumificação do corpo. E depois enterravam em uma tumba do lado. No lugar do coração, eles colocavam escaravela. Que era o símbolo da eternidade. E aqui está representando os trabalhos egípcios. Fazendo vaso, ouro, tecido. Nós temos três animais sagrados. Que é o boi Apes, o gato Bastet. E o gato Bastet, o macaco Babonino. E o teto está representando os dias da semana. São sete quadrinhos. O que é o número sete, que é bem forte da semana, da perfeição. Aqui nós temos o Anubis, cabeça de chacal. Ele era o deus da mumificação. Ele era o barqueiro que levava os mortos. Que era o bapalino. E aqui nós temos a réplica do trono do farol Tutankamon. Tutankamon, ele foi o farol mais novo do governo do Egito. Ela era criança. Ele governou de 8 a 18 anos. Chamada de rei menino. Essa réplica é madeira, porreada a ouro. O trono dele fica no museu Nocaio, no Egito, que é tudo ouro. Aqui um busco, homenagem aos farolos. Esse é deus Amorá, representação humana deus Sol. E aqui o farol Akhenaton, a esposa de Petitias, tinha três filhas. No colo, no ombro e no sol. Que elas meditavam muito como se fosse o deus Rá. E aqui nós temos uma deusa das praias de Mentes. Que é a deusa das criancinhas em maternidade. E essa aqui é a caixada. Tempo de Abusibel Hamsezer II. O Hamsezer foi um grande consultor do Egito. Ele construiu esse templo a Abusibel, dedicado a sua esposa Nefertari. E aqui o Hamsezer, embaixo a esposa Nefertari. E aqui nós temos um portal, que está representando o lado oculto da vida. E bem na entrada nós temos Osiris, que é o deus dos mortos. E aí bem aqui na entrada, a deusa Máate, Justiça e Verdade. E essa é a deusa Nunch. Que ela dá um abraço lá no céu, na terra, coberta de estrelas. Quando você está descendo as escadas, estão semeando o plantio interior. Na saída é a colheita. Então a mensagem é essa, que plantamos colheiros. Quem pintou essa sala foi o artista de São Paulo, Marcel e eu, Maia. Terça e quinta-feira, que é 19h, tem a meditação guiada. É 40 minutos de entrada franca. Então, gente, toda essa ambiência egípcia que vocês veem aqui, todo esse trabalho artístico, ele teve a chancelaria da Embaixada do Egito, foi acompanhado de pé pela Embaixada do Egito, por uma egiptóloga na época, Yara Kera, uma egiptóloga que morava em Brasília, que tem vários livros, um dos principais livros dela é de Brasília a Aquinatão, que ela compara Brasília com Aquinatão e JK também. Então, na verdade, de JK a Aquinatão, ela compara JK com governante egípcio. Então, todo esse trabalho, principalmente essa cadeira, por exemplo, ela teve a chancelaria, ela foi validada pela Embaixada do Egito, antes de vir para cá, que é a única réplica autorizada pelo Museu do Caio. Vocês não vão encontrar outra réplica em lugar nenhum, a não ser que no tempo da humanidade. Aqui, gente, é o painel Evolução da Humanidade. Então, são pessoas que contribuem de uma forma positiva com a evolução da humanidade. Cada um no seu campo, seja filosófico, religioso, antigo, matemático, cultural, musical, esportivo. Então, todos os campos têm algum tipo de evolução da humanidade. Então, essas pessoas aqui têm a legenda, né? Jesus Cristo como o principal e o painel, ele vai ser nele. Então, nós estamos construindo uma nova história para o livro também. Esse túnel chama-se Galeria de Condecorações. São presentes também que o templo, em homenagens que o templo ganhou, ao longo de 34 anos. O templo completou 34 anos no último dia, 21 de outubro. Uma festa que é aberta ao público. É um mês festivo de festa, mas na semana, é o ápice, a semana do aniversário do templo. Aqui, por exemplo, a camisa que o Zico usou quando ele jogava lá no Kashima, no Japão. Essas telas que você vê na no túnel são um do acervo da Galeria de Arte do Templo. Uma vez no ano, elas ficam à disposição na Galeria de Arte do Templo, antes e agora também. Aqui é uma homenagem ao presidente do Centro de Cheque, a sala de cheque, a esposa dele. O presidente tem o registro histórico das metas do governo. E o presidente tem a placa que tem aqui que colocar a legenda do Vantagem como de utilidade pública. foi assinada na época, pelo que eu sei muito do cheque. O filho da família imperial, que foi doado, o assento da família imperial, estava em péssimas condições, foi restaurado, estava muito bom. Dá esse brilho para a igreja de arte. O que é um clássico, né, que inclusive o maestro flandeiro, o Don Carlos, ele gosta desse piano quando ele vem ao Brasil. Ele apresentou na inauguração da arena aqui de Brasília, que é a construção da arena de volta, e aí pediram esse piano, né, então, olha, eu vou tocar, mas tem um piano em Brasília que eu esqueci de tocar, é o piano da HWB. Aí pediu para ter música de curva logística, para ver esse piano lá, para ir tocando esse piano também. Aqui é a galeria de arte, então, aqui, durante todo o ano, por exemplo, 25 dias de um ano, por ano, tem exposições. Qual a diferença inicial? Aqui em Brasília, o acesso à cultura, às exposições da galeria de arte, é pago. Aqui, a gente tem esse espaço à disposição de todas as pessoas, porque é fácil de tirar de transporte, de metrô, de ônibus, de carro, e é bem acessível, e é de graça. Então, qualquer exposição que acontece aqui, não importa se ela é internacional, qual é o renome ou o nome do artista, é de graça para o público. É um dos esquisitos para exposições, não como o povo da igreja de um dentro. Isso é de graça. O acesso ao público, por favor. Então, para ter uma discussão sobre o ensino de graça, o Embasagem, Arta, Arte e Arte e Arte. Você andou em várias partes de Brasília já, né? Você se diz que o Brasília respira, arpa e escuta, né? Com certeza. Um painel, um dos únicos painéis, raros painéis de madeira, que a ação é o mestre do azulejo, um dos raros painéis de madeira, de abos voltantes. Ele instalou em 1999, ele mesmo estava aqui, a gente tem a foto dele aqui, e ele colocou de peixes. Por que peixes? É o símbolo do cristianismo, que é um painel em madeira que foi chamado. É um painel, compõe o rosto difícil, vocês podem ver, tá vendo? O rosto difícil, mas são compostos de vários painéis menores, e uma curiosidade, ele foi supervisionado por uma artista plástica do Brasil, chama Chico Metamorfose, de uma comunidade a 30 quilômetros de 21, e ele cuida de crianças, é carinho também, então ele ensina a arte para as crianças. Nesse mesmo tempo, ele confeccionou um modelo, juntando todas as peças, aparecia a parte do Cristo, só que as crianças não sabiam, as crianças foram pintando as telinhas, e juntaram as telas, e deu esse efeito aí. José, onde que a gente está agora? A gente está num local dedicado ao fundador da legião da Lombovade, ao Zilizaru, chama-se memorial ao Zilizaru, é um espaço que o pai do neto dedicou ao fundador da Lombovade. E aqui temos uma estátua de São Francisco de Assis em madeira, né? Por que São Francisco de Assis? Porque São Francisco de Assis é o patrão da legião da Lombovade, e o templo é uma homenagem ao Zilizaru, porque ele tinha o sonho de um local onde as pessoas pudessem fraternizar, pudessem orar, mas sempre que alguém tem que passar, qual sua religião, qual sua classe social, quem paga, quem não paga. Então assim, tivesse um local em comendo onde as pessoas pudessem orar. E esse local materializado hoje é o tempo da Lombovade, que o pai do neto, o senhor fiel dos primeiros na época, começou a trabalhar com ele bem de 15 anos de idade, assumido após a morte do Zilizaru em 1979, e hoje é o tempo namorado na Lombovade do Zilizaru, antigo senhor da Lombovade do Zilizaru. Aqui nós devemos existir aqui. Ah, sim, aqui é a réplica do gabinete da Lombovade do Zilizaru, na época, essa situação toda ficava em Rio de Janeiro, então aqui na réplica do gabinete, os móveis, os precinhos, os públicos que foram usados pela Lombovade do Zilizaru, da fundação da TV, que estava aqui, ficavam sob a guarda de caiboneta dois mil anos, e aí, após a inauguração do templo, esse ambiente, que é o que morava do Zilizaru, foi anexado depois da inauguração. Então, é uma homenagem ao Zilizaru. Então, a gente tem o microfone usado por meio durante mais de dez anos na área mundial, também, móveis, podem ver a réplica, uma mesa é a mesma, as cadeiras, inclusive a cadeira que o pai também usava, como secretário veio também, o secretário do braço direito veio o tempo inteiro nessa jornada. Aqui, a gente tem uma obra de arte da artista, a irmã Lula Tança, ela morava no Brasília na época, então, ela quis presentear o templo com o trabalho que ela já fazia. Ela tinha uma técnica de fringir metais em alto calor, em alta temperatura, e jogava chumbo para dar esse colégio. Então, assim, na concepção dela, ela construiu uma mandala para o evento da homenagem, uma mandala para esse local. Mandala é um símbolo de ano usado há mais de dois mil anos, né? Onde põe um símbolo de catapulador de energia, um símbolo que emana energia também, você capta a sua energia negativa e reflete uma energia doze gênero. Aqui ela tem um sentido, que é o sentido que tem muita vontade. Todos os campos, materiais, sociais, filosóficos, religiosos, científicos, isso pode ser todos os campos de saber humano se unem em um campo neutro, que é o campo neutro do Cristo nessa parte, é apresentado pela Doutora Amarela. Então, ela tem essa função. Ao final, o ciclo aqui, aqui a artista quis representar as chakras, são os pontos de energia que nós temos no corpo, né? Vamos do lado esquerdo, vamos do lado direito. As pessoas podem simplesmente chegar aqui e forçar as mãos, né? E também se beneficiar da cronoterapia, que é um dos benefícios também da mandala. O memória aos Iusarum, onde a gente encontra aqui o painel A Conquista, do Alagoão de Sátio e Pares. Ele representa aqui, em 30 telas, a conquista, na verdade, representa o Apocalipse. O nome do painel A Conquista. Temos ali os quatro cavalos do Apocalipse. Os anjos anunciam a volta de Jesus Cristo, com a fama das prombetas. As pessoas, umas mais serenas, outras mais em situação de desespero, na concepção do artista, cada um ali colhe o que plantou lá. Jesus Cristo no cavalo branco, representando um levão de cima de trigo, um levão de trigo, um levão de trigo, um levão da paz também. Os cristais ao redor representam a pureza. E, nesse painel, o artista tem essa marca. Uma marca dele é um portal tridimensional. Você imagina no seu interesse, imagina passar por uma outra dimensão. Também esse local é um local de meditação. As pessoas vêm meditar. Aqui a gente tem, no centro, um cúmulo simbólico. Uma representação em homenagem ao Iusarum. Mas os restos mortais deles ainda continuam sem interesse. Só um artista do Rio de Janeiro a pedido da família. A gente tem a chamada tão sagrada. Porque sagrada. Fortaleza, a gente viu essa carta de Jesus, como uma visita no templo, na galeria, no sol. A gente tinha acabado de descobrir ela, de uma galeria lá na França. Eles doaram o estado. Veio da lavinha. E veio o estado de bonde. Tudo bom. E aí, ainda não tinha deitado o que não tinha deitado para ela. E o pai do Alec, ele, passeando, ele viu e pensava. Que estátua é essa? Quem doou? Aí, os assessores, né? Ficaram avisando ele. Ah, vem lá da... Todo mundo exaltado. Vem lá da França e tal. E eu falei. Sim. Eu não sei. Mas o que ele está fazendo aqui? Ah, a gente vai ter um esforço sobre a milhão. Ele não pode ficar no pão. Então, ele falou. Então, desde o ano de pedrestal. Eu não sei por que está a sira da vida. Aí, a gente tem que ficar no pão na hora. No pedrestal... É só o caso no pedrestal de madeira... Aí, eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Problemas, esse sinal de paz. Eu falei. Você falou. Eu falei. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL